Olá, estamos começando mais um Fala Deputado aqui pela TVA. O nosso convidado de hoje é o deputado Antônio Aguiar do PMDB. Ele tem várias funções aqui no parlamento. Ele é presidente da Comissão de Educação, também é membro de outras comissões, como a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Comissão de Finanças e também a Comissão de Saúde, além da Comissão de Combate às Drogas. Obrigada pela sua participação no nosso Fala Deputado. E eu queria começar falando um pouquinho de esporte com o senhor, pode ser? Vamos lá. Jogos Abertos da Terceira Idade, o senhor estava lá super entusiasmado na abertura dos Jogos Abertos agora em Blumenau, levando essa proposta que foi aprovada de que os Jogos da Terceira Idade serão realizados em canoinhas, é isso? É verdade. Com muita alegria, nós estávamos lá em Blumenau, junto com o governador, que foi aplaudido em Blumenau, mas tenho a certeza que após a abertura dos Jogos Abertos, estivemos na manhã seguinte reunida com o Conselho do Esporte, Cultura e Turismo, onde tivemos a grata satisfação de canoinhas ser escolhida como sede dos Jogos da Terceira Idade. Portanto, o sétimo jaste será realizado em canoinhas. Quero agradecer a todos os conselheiros pela sensibilidade que tiveram em eleger canoinhas como a cidade dos Jogos Abertos. Não deixa de ser também uma consideração ao deputado Antônio Aguiar, que é autor da lei dos Jogos Abertos da Terceira Idade. Claro que temos um carinho especial para a Terceira Idade, que realmente são eles que simbolizam a nossa história. São eles que, nossos avós, nossos pais, e eles que fizeram a nossa história. E nós temos que homenageá-los e tratá-los muito bem, porque com certeza cada um na sua trajetória de vida tem a sua história. E essa história é homenageada aos Jogos Abertos com os jogos que fazem parte da Terceira Idade. Portanto, ao idoso, a nossa homenagem. Eu queria saber como é que os idosos receberam essa boa notícia, porque parece que o esporte na Terceira Idade lá é bastante atuante, né? É verdade. É uma lei que emplacou, como nós falamos no Parlamento. Tem mais de 15 leis. E não se fala muito das leis, mas essa realmente emplacou. Por quê? Tinha cinco ou seis municípios solicitando a realização dos Jogos Abertos da Terceira Idade. Isso mostra o interesse. Isso mostra que os municípios querem realmente que a Terceira Idade compareça em seu município para nós prestarmos uma homenagem. E, ao mesmo tempo, as cidades que são escolhidas são cidades que elevam mais de duas mil pessoas para a região. E geram crescimento, desenvolvimento, a parte econômica, a parte esportiva, o calor humano principalmente. Bom, estaremos lá em Canoinhas então. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho agora de um assunto super importante, além de esporte, que é a questão da doação de sangue. Tivemos aí o dia do doador de sangue. E se todos nós fizermos a nossa parte, né, deputado? E é isso que o senhor luta, né? Para que todos sejam doadores de sangue e a importância disso. É verdade. Nós, como representando o Planalto Norte, Canoinhas, São Bento do Sul, Três Barras e outros municípios, têm associações importantes. Mas Canoinhas, em particular, nós temos um recorde mundial de doador de sangue. O senhor Orestes Golanowski, agora em memória, ele faleceu ano passado, ele é o recordista mundial em doação de sangue. Então, nós temos não só o recorde, nós temos a Dozarec, uma das mais importantes associações do Planalto Norte em doação de sangue. Portanto, a Dozarec, eu quero uma homenagem especial nesse dia 25 passado, que foi o dia internacional do doador de sangue, fazer uma homenagem especial. Eles são realmente guerreiros, eles fazem com amor, eles fazem com dedicação. Eles fazem com solidariedade. E é isso que o ser humano tem que ter, a solidariedade, doar sangue para salvar vidas. E é isso que acontece no Planalto Norte. Com certeza, em número per capita, se nós falarmos, o Planalto Norte, Canoinhas principalmente, é um dos mais altos índices do Brasil em doação de sangue. E esses doadores de sangue, eles fazem com amor, com, vamos dizer, muita doação. Eu quero aqui deixar mais uma vez registrado a nossa homenagem a essa importante entidade e em nome dela a todas as entidades que fazem esse importante ato de amor, de doar sangue em todo o estado de Santa Catarina. Bom, serve de exemplo para todo o estado de Santa Catarina, né? Quem sabe a gente não pode conhecer um pouco mais dessas pessoas que fazem esse trabalho tão bonito, né, deputado? O estado conheça, porque esses trabalhos têm que ser mostrados para o estado todo, inclusive para o país, né? É verdade, temos que divulgar. Por isso que eu fui um dos únicos deputados que me manifestei nessa oportunidade, mas tinha também handicap para isso. Por quê? Nós temos isso como uma coisa natural lá em Canoinhas. E temos o banco de sangue, onde as pessoas têm um local especial para elas fazerem a doação de sangue. Você acha que as pessoas são mais conscientes da importância da doação de sangue? Porque isso era um pouco tabu, né? Ah, tenho medo. Você acha que isso mudou? Mudou um pouco. Por quê? A segurança na doação de sangue hoje. Tem os parâmetros, a idade, os predicados que a pessoa tem que ter para fazer a doação de sangue, né? Não ingerir bebida alcoólica e outros predicados que fazem com que a pessoa, ao ir para fazer a doação de sangue, já vai uma enfermeira, atende muito bem ele, vê a pressão, já vê os sinais vitais e faz o preâmbulo se tem condições de doar sangue ou não. Bom, isso é um exemplo, né? E o Emos que está sempre precisando de tanto sangue, né, deputado? Que as pessoas têm que ficar ligadas, né? E o estoque, às vezes, muito baixo. Agora vem aí final de ano, o carnaval, né? Onde os estoques estão muito baixos, né? E é verdade. Nós temos que, cada vez mais, estimularmos a doação de sangue no nosso estado, em primeiro lugar, para nós fazermos a lição de casa e depois no Brasil. Tá certo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a internação compulsória de dependentes químicos. A sua opinião. Eu estou fazendo uma lei, apresentando uma importante lei, que é a internação compulsória em casos especiais. Vou repetir. Internação compulsória em casos especiais. Quais são esses casos especiais? Esses casos especiais são aqueles onde o drogado está fora de si. Ele não tem noção do que é a verdade e o que é a inverdade, o que é o bem e o que é o mal. Ele não tem capacidade, não tem inteligência para discernir nada. Então, nós temos que decidir por ele. E essa decisão, na nossa lei, é feita pelo médico especialista, pelo psiquiatra, é feito pelo judiciário e é feito pela equipe multidisciplinar. Então, não precisamos ter medo da internação compulsória em casos especiais. Ao contrário, nós temos que apoiar a internação compulsória em casos especiais. Vai fazer o que com o drogado daí? Os senhores deputados que estão me escutando, entendam essa lei. Porque se votarem contra ela, quando tiver um drogado e se apresentarem para o senhor decidir, se o senhor não tiver o que fazer, leve para a sua casa e trate do drogado daí. Como é que o senhor chegou a esse assunto, a esse tema e propor essa lei, deputado? Na verdade, o debate nacional se fez no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados importantes da federação. E nós não podíamos ficar alheios a essa importante lei. Porque isso não mexe com a cidadania de ninguém. Isso não é direitos humanos. Isso não tem nada a ver com isso. Nós estamos exatamente dentro da lei. Porque, primeiro, como vou repetir pela terceira vez, casos especiais. Segundo, o especialista, o médico. Terceiro, o judiciário. E quarto, a equipe multidisciplinar. Então, é uma coisa tão importante que nós devemos ter, sim, essa lei aprovada para que possamos ter um internamento compulsório no estado de Santa Catarina. E veja, quando aquele drogado fica violento, aquele drogado bate no pai e na mãe, aquele drogado quebra tudo na sua casa, aquele drogado leva as coisas da sua casa para vender, ele não tem mais noção do que está acontecendo. Ele precisa ter limites. E esse limite é dado por essa importante lei que nós estamos apresentando ao povo catarinense. Quando é que isso pode, quando é que vai ser votado? O senhor já está pronto? Não, essa lei já foi colocada nessa casa para que os deputados façam um debate. Nós tivemos uma audiência pública onde tivemos algumas ideias contrárias. As próprias entidades que lá tiveram, o próprio doutor Alain, que foi contrário, quando tiver um drogado, doutor Alain, o senhor pode levar para a sua casa para tratar, não se esqueça. Difícil, né? Um tema muito polêmico, porque a droga, ela gera violência, ela gera uma série de coisas que pode levar essa pessoa a cometer crimes, como o senhor falou, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito importante o tratamento especial ao drogado. Por quê? Hoje nós vivemos um momento diferente na sociedade. Nós temos três posições importantes com referência ao drogado. Primeiro, nós devemos prevenir. Como é que se faz a prevenção do drogado? Em casa, na escola e a educação. Então, a educação tem que ser mais rígida. As escolas têm que ter um controle especial. Estão vendendo drogas nas escolas, secretário de saúde. Tome providência. Se for com a polícia, vá com a polícia. Se for com os outros aparatos, vá com os outros aparatos. Nós temos que prevenir. E essa prevenção, vejam, se faz na família. Qual é a principal droga hoje existente no nosso estado? É a bebida alcoólica. 63% dos jovens, eles dão o seu primeiro gole de bebida alcoólica na sua casa. Então, nós temos que fazer com que o jovem não experimente a cerveja em casa. Não experimente o uísque. Não experimente a cachaça. Enfim, não experimente a bebida alcoólica dentro de casa. Quando é de menor. Isso estimula ele. Senhores pais, essa é uma tarefa para os senhores em casa. A segunda tarefa, a polícia, que é a repressão da droga. Nós temos que fazer com que a polícia prenda os traficantes, que coiba o tráfico de drogas. Isso é função da polícia. Em terceiro, a saúde vai fazer o quê? Nós temos que reinserir o drogado na sociedade. Esse sim é um trabalho difícil. Para nós reinserirmos o drogado na sociedade, nós temos que ter alguma coisa a mais. E a saúde também peca nesse sentido. Porque nós, no começo do nosso mandato, nós encaminhamos ao governo do Estado a criação de centros especiais. De recuperação dos drogados. Que o Estado deveria construir esses centros. Não construiu. Nós estamos devendo também à sociedade a construção de centros especiais. Por quê? Porque daí nós teremos o local para o internamento compulsório. E assim por diante. Hoje, o que acontece? O governo está de parabéns. Por quê? Ele teve a sensibilidade de fazer com que nós aprovássemos uma lei de 12 milhões de reais para as entidades que fazem o trabalho com o drogado. Essas entidades merecem, sim, o nosso apoio. E é através delas que nós devemos melhorar a condição do drogado. Elas entendem mais o que está acontecendo com o drogado, quais as atividades que devem ser. Então, uma cobrança especial do governo em cima das entidades. Mas, principalmente, um apoio maior. Que já cobraram demais dessas entidades. Devemos apoiar mais essas entidades que realmente estão fazendo um trabalho maravilhoso. Mas, junto com isso, não basta só as entidades. O drogado precisa daquele algo a mais. E esse algo a mais que o drogado precisa é a fé. As igrejas têm que atuar firmemente com os drogados. E a fé ajuda esses drogados. Eles têm que voltar a acreditar na sua vida. Voltar a acreditar nos seus sonhos. Mas, acreditar principalmente em coisas boas. Em sonhar em viver a sua vida. Em ter otimismo na sua vida. Em dar aquela alegria novamente ao seu pai, à sua mãe. Que você, drogado, que também, às vezes, esteja me escutando. Faça a sua lição de casa. Faça o seu esforço. E diga não às drogas. Senhores pais, essa é a nossa opinião. A nossa maneira de ver o drogado. Penso que nós estamos num momento importante. E as famílias têm que fazer a lição de casa. E depois, o poder público. E, como eu relatei aqui, até a igreja. Para voltarmos a ter fé com vontade. Deputado, o nosso tempo já está acabando. Mas, também, o final de ano já está acabando. Estamos ainda chegando no Natal. Queria que você deixasse uma mensagem de Natal aí para os telespectadores da TVA, por favor. Eu queria desejar a todos os catarinenses um ano cheio de saúde, principalmente. Vocês sabem que o deputado Antônio Aguiar teve os seus problemas de saúde. Mas, nós estamos curados. Por isso que a gente fala em fé. Tem que acreditar, sim. Acreditar em dias melhores para todos nós. Para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós. Para todas as famílias. Todos nós, catarinenses, merecemos dias melhores. Dias melhores com felicidade. Dias melhores com otimismo. Fazendo com que nós, em Santa Catarina, continuamos a ser um estado diferenciado. Onde temos menos pobreza, mais trabalho e mais compreensão. Acima de tudo, que Deus abençoe a todos nós. A nós. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo para o senhor e para a sua família. Muito obrigada por participar do Fala, Deputado. Um feliz Natal, próspero Ano Novo a todos os catarinenses. Obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Antônio Aguiar, do PNBB. Esse foi mais um Fala, Deputado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.